E bora trazer mais uma composição do Raqueiro Abençoado por Deus E o nome da canção é Raqueiro Estorado, Daniel Olha a pisadinha, o Raqueiro não lembra o nome A banda que toca no seu paridão Chama E vai Eu sou o Raqueiro Estorado, o meu cavalo é a primeira Eu vou no fim desse ano, a primeira Segura pelo meu cavalo, o meu cavalo é a razão E a saca de maqueijado passa, o povo vai cair do céu Chama E olha a pisadinha, o Raqueiro não lembra o doido Chama E olha, chegou o fim de semana E eu tô preparado o cavalo, tá no rebote, rebote, tá lá no carro Já comprei o uísque e a picanha também Só tô sempre bem preparada igual essa que não tem Mas acho que eu vou no fim de semana, eu tô preparado o cavalo Eu sou o vaqueiro, tá no rebote, rebote, tá lá no carro Já comprei o uísque e a picanha também Eu sou o vaqueiro, tá no rebote, rebote, tá lá no carro Eu sou o vaqueiro Estorado, o meu cavalo é a primeira Eu sou o Mas acho que eu vou no fim de semana Eu sou o que eu vou no이에iro, tá no bibliotec Eu sou o vaqueiro, tá lá noortion Dá meu cavalo, tá na sail Mas eu não sei nem é o vaqueiro, tá lá no厝 Mas você vai no fim de semana, meu cavalo é o cavalo é o explorador Mas você vai no cavalo é o cavalo é o cavalo dele Música Como? Como? Não, não, não Não me ganha também Então essa que não tem Eu sou aquele Eu sou aquele